Então, a proporção que eu tô usando, eu não costumo fazer o saco de argamassa inteiro, tá? Eu prefiro fazer por partes, porque eu demoro, pra não correr o risco de perder a massa. Aqui tá a argamassa, só que eu vou dar uma peneirada nela pra tirar esses gruminhos, tá? Pra não atrapalhar na hora de passar. Então aqui, pra cada... eu usei esse pote de sorvete aqui. Pra cada um pote desses, eu uso metade de cimento branco, tá? Se você quiser fazer com argamassa cinza, tudo bem. Por que eu tô usando a branca? Por questão de facilitar depois o trabalho que eu vou fazer em cima. Como eu vou pintar, então a cinza acaba atrapalhando a questão da cor. Eu gostaria de ter feito tudo aqui com argamassa branca. Porque na hora de pintar, é muito melhor. Porém, ela é um pouquinho mais cara do que a cinza. Então, eu optei pra deixar pra parte da arte. A cola. A cola, normalmente, você pode usar 500ml ou até 1 litro, ou melhor, 1 quilo, né? Pro saco de argamassa. Mas como eu falei, eu tenho que fazer proporcional ao que eu tô fazendo aqui. Então, é só você pensar. Pra um saco inteiro, você pode usar, porque tem dois tipos de receita, tá gente? Eu já vi o pessoal colocando 500ml, metade, pra um quilo... Pra um quilo não, pra um saco de 20ml, ou colocando ele inteiro. Eu, normalmente, coloco um pouquinho mais de 500ml, 600ml, mais ou menos, pra quantidade de um saco, seria. Mas como aqui eu vou fazer menos, eu diria que aqui eu tenho que fazer mais ou menos, entre aspas, um cálculo de achismo. Aqui eu tô pensando em colocar uns 300ml de cola branca. Tá sempre lembrando, cola branca extra, tá? Pra dar um suporte legal. É que acabou o meu Tec Plus 1, que também eu gosto de colocar. Uma outra dica também, que também não tá aqui, seria o... Então, esse daqui, ó, plastificante. Porque ajuda na questão de melhorar a resistência à durabilidade. Você passa na hora que tá preparando a massa. Ou esse daqui, que é o Tec Plus, que é um aditivo impermeabilizante, tanto pra reboco, concreto, argamassa. Olha a massa como fica, parece massa de bolo. Eu vou deixar nessa consistência aqui, aí eu vou fazer o teste. E se precisar, eu coloco mais água, né? Porque aqui é pra fazer a base. Então, é como se fosse um leve reboco, digamos assim. Como se fosse a parte da argamassa, argamassa não, da massa acrílica. Eu vou aplicar isso aqui. Como eu falei, se precisar, coloco mais água. Aí você vê aí também, enquanto que é referente a rendimento, né? Por ser massa branca, que acaba sendo um pouquinho mais cara. De repente, você faz só um... Um palo, uma cobertura fininha. É bom que eu vou fazendo assim, ó. Pra ver se tem algum gruminho, ó. Que nem esse daqui, assim. E depois eu já vou estourando. Então, vou deixar a massa descansar 15 minutos. Então, eu vou usar esse rolo novo aqui. Que eu comprei na Shopee. Ele é genérico, tá? Não é o original. E outra coisa que vocês precisam também, é de uma caixa desse tipo aqui. Pra fazer a massa. Tem também na Shopee no Valor Legal. Vou ver se eu deixo os links aqui, pra facilitar pra vocês. Então, eu vou passar... Pra ver a questão da massa, ó. Eu acho que pro meu gosto... Eu vou jogar um pouquinho mais de água. Pra ela pegar melhor. Eu acho que ela tá um pouquinho grossinha. Você pode tanto passar aqui e já aplicar na parede, né? Ou você também pode, com a desenpenadeira, passar e depois vir com esse. Mas a minha questão é só pra ajudar a espalhar. Porque depois eu vou passar a desenpenadeira pra deixar reto. Como eu falei no vídeo dos extensos aqui. Se a parede tem muita textura. Essas ranhuras e tal. Fica ruim depois pra você fazer o desenho e tudo mais. Então, aqui eu vou deixá-la reta, entendeu? Pra não ter esse probleminha que eu tive com os extensos lá em cima. Tem vídeo sobre isso também já. Gente, com o rolo tava demorando muito. Eu acho que não tá rendendo. Então, eu peguei essa... Eu acho que é a espátula desenpenadeira. A gente passa a massa. E eu tô aplicando com isso daqui. Que eu acho que tá rendendo muito mais. Então, eu coloco a massa aqui, ó. Aí eu venho... Ah, lembrando que eu gosto de umedecer a parede, tá? Porque ela em cima já secou. Mas eu gosto de umedecer pra facilitar a luzão. Eu vou utilizar extensos. Mandalas e outras aqui que eu tenho. E vou montando de acordo... E vou montando de acordo com aquilo que eu acho interessante. Aí você compra os moldes, assim, o extensos. De acordo com aquilo que você gosta, entendeu? Pra dar uma personalidade pra sua casa. De acordo com a sua personalidade. Eu adoro mandá-la, então... Funciona muito bem pra mim. Funciona muito bem pra mim. Tchau. 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 A massa tá bem delicada, então não tem gruminho, não tem nada. Aí fica perfeito. Ô, ô, ô. Eita. Ai, Madonna, pelo amor de Deus, Madonna. Não vi seu show ainda. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Eu tinha entrado na internet pra saber o que aconteceu com a Madonna. Então, fiz as mandalas lá em cima. Eu fiz um risco aqui, né, um risco pra eu saber onde vai o todo. Então, como vai um todo aqui, eu resolvi centralizar isso aqui na porta, né. Porque se eu colocasse pra cá não ia dar certo. Então, o todo ele vai cobrir essa parte, centralizei. Vou fazer mais alguns detalhes nessa parte aqui também. Acho que lá em cima eu não sei ainda. Não sei se eu vou colocar mais alguma coisa, mas eu acho que ficou bem legal, hein. Então, lá em cima eu acho que ficou bem legal. Aqui é a parte de baixo, que é onde tá a porta. Eu centralizei na porta, obviamente. E aqui, ó, vai um todo. Bem na parte da... Da calha? Esqueci o nome disso daqui. Aí ele vai aqui. Então, por isso que eu fiz tudo mais pra cima. Aí aqui embaixo eu vou fazer mais algumas coisas. Mas por hoje é isso. Aqui eu tô passando uma mão de tinta palha pra fazer o fundo. E está ficando assim, ó. Já estou pintando. Porém, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar essa parte da pintura pra um próximo vídeo. Então, já sabe. É só se inscrever no canal aqui. Aproveita e se inscreve no meu outro canal. Já deixa seu like, esperto. Curte, compartilha. Joga no grupo da família. Lembrando que é pro canal crescer. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Ah, tô no TikTok também, ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado e joinha.